Goliath e sua turma estão de volta e vão levar você para uma viagem recheada de fantasia e novos amigos. Embarque na maior aventura de todas, somente no cinema. Ele tem o dom, é muito bom e vai arrebentar Super Top e Gabi Adventura estreia terça às 11 da manhã às 19h30 da noite na TV Globinho